Sim, sim, sim. Quer dizer, o Picar tá mais focado que eu, mas eu tô indo na onda dele, né? Mas a gente tá tão focadinho essa semana, né? Que a gente tá no podcast, não treinamos hoje, né, amor? Mas estamos levando a roupa... A gente vai treinando depois, né? Isso, estamos levando a roupa na mochila. Nem que eu acho que a academia 24 horas hoje. Não, aqui, se eu falo com certeza tem a academia 24 horas. A gente vai procurar e vamos treinar hoje ainda. De hoje não passa, entendeu? A semana vai ter que ir assim, ó, certinha. Gente, que mentira, eu tô respondendo ou não. Tô respondendo. Te mandem as perguntinhas. E o Cria, o Cria tá melhor que eu, Fih. Tá no hotelzinho, entendeu? Sendo que ele vai voltar hoje. Já vai voltar daqui a pouco. Ele vai chegar de noite lá em casa. Ele, o Dola, a turminha todinha. Clarence, Angelina, entendeu? Tá todo mundo vindo de... Como é que fala? Eu tenho Uber pra cachorro, gente. Juro. Eu fiquei em choque. Enfim. Mas eles estão melhor que eu, viu? Final de semana curtir a beça. Na verdade, eu tava com o cabelo de preto azulado. Daí eu parei. Tem um ano já, quase um ano, que eu não pinto meu cabelo de preto azulado. Então, ele tá desbotado, viu? Aqui, isso aqui foi tudo que cresceu já. Daqui pra cá é virgem. E o restante é porque realmente desbotou. Por isso que ele tá mais clarinho. Enquanto o PK tá lá no podcast. Aproveitei e vim aqui jantar, né? Que eu tô com muita fome. Porque depois a gente vai treinar ainda, né, gente? Então, já vim aqui, né? Com a cortinha. E é isso. O que eu quero pro meu cabelo em 2023? Tá correto. Agora, né? Pra ter que eu mudar de ideia. Mas eu quero que ele cresça, né? E voltem a ser virgem novamente. Tire o preto. Porque tem preto aqui, ó, nas pontas, sabe? Eu quero deixar ele crescer, 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 crescer. E é isso. Pra quem sabe, né? Futuramente eu faço alguma coisinha ou outra. Não sei. E eu fiz duas aulas... Meu Deus do céu, gente. Que horror. Fiz duas aulas práticas só. E eu tô indo super bem, cara. Sério mesmo. Assim, na medida do possível. Porque eu imaginava que eu não ia sair do lugar. E eu tô saindo do lugar. Eu já fiz baliza. Já andei com carros, assim, em vias. E chovendo de noite já. Mandei bem. Mandei bem, mandei bem. Mas, enfim. Hoje eu ia voltar a fazer as aulas, né? Porque eu viajei. Mas eu vou voltar amanhã. Fazer minhas aulas, ó. E é isso. Tô ansiosa pra acabar tudo já. Já aqui, ó. Vrum, vrum, vrum. Gente, eu sonhei que eu já estava dirigindo, cara. Por aí, sabe? Assim, que eu já sabia tudo. Eu tomei a paradinha mesmo, né? Gente, preciso voltar. Eu vou voltar, cara. Que eu tava me organizando. Também, sabe? A reforma lá do quarto. Que já finalizou. Amanhã eu mostro pra vocês. Chega de mistério. E cansei já. Amanhã eu mostro pra vocês. Mas, enfim. Esse negócio tava subindo. O nosso tempo. Meu e do PK. Entendeu? Que a gente tava na função de que... Ah, antes do final do ano. Antes do final do ano. Sabe que já foi, tá? Enfim. Mas agora eu vou fazer stories. Dessando pra vocês todos os dias. Eu vou aparecer mais aqui com frequência, tá? Inclusive. Inclusive amanhã eu e PK. A gente vai pegar a tarde, assim. O dia inteiro, praticamente. Pra gravar pra vocês. Vários conteúdos que eu sei que vocês estão com saudade. Eu também tô com muita saudade. Tá? Enfim, gente. A copaia, hein? Que essas vão tá com tudo, tá? Com tudo. Gente, eu quero ver vocês enjoarem da nossa cara agora. Quero sofrer. Jantei. O PK acabou lá o podcast. Aí ele saiu. Ele falou que tava com fome. Aí caiu de novo aqui. Agora eu vou esperar ele comer. Espera de novo, boba. Tá bem? Come também. Eu não. Tô muito cheia. Já comi muito já. Enfim. Vai completar duas horas que eu tô aqui sentada na mesma posição.